Fala, internauta! O espaço jurídico de hoje vai tratar de mais uma questão polêmica, questões que estão aí desafiando a gente no concurso público, porque nem sempre só está bem preparado é significado de que a gente vai alcançar o resultado de ter lá a investidura, a contratação. Fiquem ligados, sou o professor Sérgio Camargo, sou advogado especialista em concurso público, sou concursando e vamos hoje tratar da polêmica que não acaba da questão da etnia afrodescendente, do sistema de cotas. O IFPA, que é uma das administrações públicas do estado do Paraná, apresentava uma tabela de características que cotistas negros deveriam ter. Vamos entender, pessoal, por que a necessidade de se estabelecer o acesso às funções públicas nas administrações públicas brasileiras por pessoas negras de uma forma mais diferenciada, de uma forma facilitadora. é legítimo? É, muita gente gosta da expressão, é constitucional, é constitucional, é legítimo. Qual é a visão, pessoal? O Brasil foi o último país da América a libertar os escravos em 1888. Os Estados Unidos, por exemplo, libertaram os negros em 1786, depois de um amplo debate, que inclusive foi encerrado numa guerra, Estados do Norte, Estados do Sul, chamada de Guerra de Secessão, que durou mais de 11 anos e teve seu desfecho sob a presidência de Abraham Lincoln. Ali os Estados do Sul, que eram todos escravocratas, ainda acreditavam na escravidão, perderam para os Estados que estavam ao norte dos Estados Unidos, que já estavam bem avançados na ideia de industrialização e demandavam uma força maior consumidora e também, de certa maneira, ligado à essência que deveria ser a dignidade da pessoa humana de se proteger a etnia negra numa regra de igualdade. Essa é a ideia da cota. A gente vai reequilibrar a sociedade. Por X anos, séculos, os negros não tiveram a mesma possibilidade de exercer cargos, funções e empregos públicos, agora a gente vai tentar facilitar para que mais negros tenham acesso à função pública. Essa é a ideia. É uma ideia democrática, uma ideia que está de acordo com a dignidade da pessoa humana. Só que alguns desmandos acabam por ocorrer. Vamos ver aí os fatos de maneira resumida. O Instituto Federal de Educação do Pará, o IFPA, ele retirou um anexo do edital do concurso para aprovimento de cargos técnicos administrativos, que previu uma série de características físicas nas quais os candidatos deveriam se encaixar para disputar a regra como cotista. O documento gerou uma polêmica danada por um específico anexo, o anexo de número 4, que trazia uma tabela descrevendo qual seria o fenótipo, qual seria a aparência, a cor de pele, várias outras características que o candidato deveria ter para exercer, então, legitimamente, o direito a concorrer às vagas por cotas. Dentre eles, pele preta, nariz curto, largo e cheio, lábios grossos, dentes muito alvos e oblíquos, mucosas rousas, enfim, alguns elementos que se enquadrariam na ideia do que foi o escravo no Brasil, lá no século XVII, lá no século XVI. E aí veio a tabela. Será que pode o Instituto Federal do Pará trazer uma tabela como esta? Pessoal, a gente vai ter aqui duas linhas de argumento. Uma é que, infelizmente, a população brasileira, ela se utiliza da ideia de cotas, até porque lá atrás a lei só exigia a autodeclaração. Era você chegar lá diante da administração pública no momento da inscrição no concurso e se dizer da etnia afrodascendente. Eu me autodeclarava. O legislador, quando estabelece essa forma de proceder, ele espera da população um exercício de boa-fé extremo. Só que, infelizmente, a gente não age de boa-fé sempre. Verdade. A desigualdade no país é muito grande e as pessoas estão aí na luta por uma função pública que dá uma certa estabilidade a nível financeiro, a nível pessoal. E que esse sonho, muitas vezes, faz superar algumas ideias que a moral privada e a moral pública devem estar sempre observando. Então, começa a surgir nas administrações públicas comissões formadas por servidores que, após o concurso, antes de sua homologação, vai analisar os cotistas, aqueles candidatos que concorreram pelo sistema de cotas e vão avaliar se eles têm ou não direito a exercer a acessibilidade a partir da cota para a etnia afrodescendente. Você pode analisar que tanto uma comissão de três seres humanos é de um subjetivismo tremendo, como você pode olhar essa tabela e observar que essas características elas remontam ao século XVII, ao século XVI, em que, obviamente, o ser humano vai evoluindo, ele vai alterando a sua aparência. Ou uma ou outra situação, o que me faz chamar a atenção é ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude da lei. Se a lei estabeleceu a possibilidade da formação de uma comissão, realmente a comissão é legítima. O problema é que o critério que ela vai se utilizar é de uma subjetividade absurda. E o que pretende a lei? Que ela se enquadre de uma técnica o quão mais objetiva possível. Ter lá pele, meloderma, cor preta, o nariz curto, largo. Isso são critérios objetivos. Você olha para a pessoa, tem nariz largo ou não tem nariz largo. Acontece que isso aqui, sem estar na lei, vindo apenas por uma norma, por uma portaria, pelo edital, não vai obrigar o administrado a se vincular a essa visão. Agora, se o legislador vier por lei superveniente, estabelecendo que esses são os critérios para serem observados o ilegítimo exercício ao acesso à carreira pela cota por ser da etnia afrodescendente, pouca solução contrária se observará. Porque ele é uma forma objetiva, só que, e agora está prevista na lei. A mera previsão, desta maneira, por norma que não veio do poder legislativo, é de licitude, é bastante discutida. E aí surgiram algumas questões. As maiores dificuldades enfrentadas ainda hoje em relação às cotas dos concursos. A maior dificuldade é identificar quem é realmente hoje, no século XXI, quer dizer, a gente já está afastado aí há mais ou menos cento e poucos anos da escravidão. 120 anos, pelo menos. 120 anos. Depois, será que eu já alcancei um reequilíbrio entre pessoas da etnia branca e da etnia afrodescendente ao exercício de direitos de uma maneira equalitária? Ou os negros ainda são uma minoria no exercício dos direitos civis? Isso a gente sabe que, infelizmente, ainda não alcançamos um momento de algum equilíbrio entre os negros e seus descendentes e os supostos brancos. Porque a mixigenação no nosso país, pessoal, foi muito grande, né? Os portugueses se relacionaram com os negros, com os índios e com outras pessoas estrangeiras que passaram a se relacionar também com os negros, também com os índios, surgindo uma população extremamente mixigenada. E a autodeclaração é quase uma irresponsabilidade do legislador. porque eu, qualquer pessoa, se olhar lá na árvore genealógica lá atrás, vai encontrar um negro. Misturamos muito as etnias durante a colônia brasileira e durante até o império brasileiro, o que dificulta a identificação hoje, no século XXI, quem é o afrodescendente. E é a razão pela qual a administração, a meu ver, aqui de forma ilegítima, porque não veio pela lei, estabelece lá a face, testa estreita e comprida. Ela está tentando se aproximar ao negro escravo do século XIX, do século XVIII, para que alcance esta minoria que não exerceu um núcleo de direitos que seria esperado para toda uma população. Então, a maior dificuldade é quem é o concurseiro que legitimamente exerce o sistema de cotas como um reequilíbrio social. Esse é o grande desafio. Se o legislador não se debruçar sobre o tema, as discussões judiciais vão se alastrar e continuar, porque comissão de servidores sem qualquer critério por trás deles é subjetivo. Uma listagem como a que eu apresentei, que não veia pela lei, acaba sendo subjetiva desta pessoa administrativa aqui, que é o Instituto Federal do Pará. Bom, se o STF julgou que as cotas dizem respeito ao fenótipo, esse tipo de tabela é tão absurda? E conclui o colega, afinal, qual critério deve ser utilizado por essas comissões avaliadoras? Realmente, pessoal, surgiu aí uma divisão. De um lado, as pessoas, ó, é a cor da pele, é o fenótipo, são as características da etnia afrodescendente. E de outro lado, é a própria descendência. Então eu sou branco, 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 bem alvinho, só que o meu bisavô foi negro escravo. O Supremo Tribunal Federal se inclinou a entender pelo fenótipo as características da etnia, da pele, do nariz, do dente. Essa é a tendência dele. Essa foi a decisão judicial dele. O que vai levar à tabela que o Instituto Federal do Pará estabeleceu, se vier por lei, legítima, de acordo com o que já orientou o Supremo Tribunal Federal, que ele desvinculou o exercício legítimo a cotistas da sua ascendência dos seus ancestrais. E se por acaso o concurso prossegue, esse critério é utilizado na avaliação. Quais seriam as repercussões na via judicial? Se o concurso prossegue e o Instituto do Pará se utiliza daquele anexo 4, sem o respaldo da lei, as pessoas pleiteiam no judiciário o afastamento da aplicação do anexo pela falta de previsão da lei. É a ideia que o artigo 5º, inciso 2º da Constituição, nos traz de forma genérica. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, se não em virtude da lei. É o segundo grande momento da previsão implícita do princípio da legalidade. O que veio, o que trouxe aquele anexo foi uma norma e não a lei. E nesse momento de transição e adaptações às mudanças da lei de cotas, já superamos a autodeclaração em regra sim. Não posso dizer que em todos os 27 estados da federação, 6 mil municípios, nenhum ainda vem a mera previsão da autodeclaração. Mas a tendência é você afastar o desejo de boa fé objetiva que tinha o legislador constituinte no momento de legislar sobre as cotas e avançar para um critério cada vez mais objetivo que você tire da avaliação do examinador é características da sua opinião pessoal. Mas, pessoal, ainda está longe da gente resolver as celeumas do concurso público com os problemas com relação às vagas para cotistas, portadores de necessidades especiais e, enquanto isso, a população se torna, infelizmente, cada vez mais desigual. Fiquem ligados, então. O Espaço Jurídico fica aqui e a gente se vê no próximo encontro. Um abraço.